Você vai ver na edição de hoje, dois homens são baleados no bairro Santa Rita, em Governador Valadares. Um deles conseguiu fugir, mas a outra vítima morreu ao chegar no Hospital Municipal. Acidente na BR-116, na região de Teoflotone. Mulher morre após carro cair em uma ribanceira. E perto de Caratinga, caminhoneiro fica ferido depois que a carreta que ele dirigia tombou. As programações da Expo Agro 2022, hoje à noite tem show gospel. Em Guaiães, a gente vai falar do bebê que morreu em uma creche da cidade. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br. TV Leste. MG Record. Oferecimento. Favene. Faça já a graduação ou pós-graduação na Favene. Todo mundo diz, cinco vezes sem juros, só no Coelho Diniz. Boa noite. A gente abre a edição desta segunda-feira com a notícia de que a Secretaria de Saúde de Governador Valadares identificou um caso suspeito de varíola de macaco. É de um homem de 27 anos que fez uma viagem internacional. O paciente é monitorado pelas autoridades e segue todos os protocolos adequados e não apresenta riscos, segundo a Prefeitura. Amostras desse paciente foram colhidas e encaminhadas à Funed, em Belo Horizonte. Agora, notícias sobre a investigação da morte de um bebê em uma creche da cidade de Guaiães. O repórter Miguel Brás, ao vivo, chega com as informações. Miguel, boa noite para você. Boa noite, Saulo. E para todos que assistem a nossa programação, este caso aconteceu na manhã desta segunda-feira. E, de acordo com a direção da creche, um bebê de apenas quatro meses e meio havia completado o terceiro dia dele na instituição. Ainda conforme a direção, a criança estava deitada de lado em um berço, em virtude de sofrer refluxo. Neste momento, uma das funcionárias percebeu que a criança estava com a boca roxa. O menino não havia se alimentado naquele momento. A criança foi levada imediatamente para um hospital da cidade de Guaiães. Porém, ao dar entrada na unidade, de acordo com a direção hospitalar, a criança sofreu uma parada cardíaca. Ainda, segundo as informações, a real causa da morte não havia sido informada. Este caso repercutiu na cidade e região e alguns moradores ficaram abalados com esta situação. O caso está sendo investigado. Saulo? Miguel, você continua comigo ao vivo porque a gente vai falar de outro assunto triste como esse que você acabou de noticiar. Só que na cidade de Turmalina, na cidade de Turmalina, no Vale do Jequitionha, Miguel, um funcionário da Copasa encontrou um feto de cerca de 10 centímetros dentro de uma rede pluvial. Miguel, quais as informações desse caso de Turmalina, desse feto encontrado dentro da rede pluvial? É exatamente, Saulo. De acordo com as informações da Polícia Militar, um funcionário da companhia realizava a limpeza de uma grade de um bueiro quando encontrou feto. Rapidamente, esta pessoa acionou a equipe da Polícia Militar, que compareceu ao local. E, em seguida, a PM chamou a perícia técnica da Polícia Civil. A área foi resguardada até a chegada da perícia. Ainda segundo a PM, até o início desta edição, não havia nenhuma informação sobre o feto e de que forma foi descartado naquele local. O feto foi recolhido pela perícia civil e levado para a cidade de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, onde passaria por uma necropsia. O caso será investigado pelas autoridades policiais de Capelinha. Saulo? Obrigado, Miguel, por enquanto, sobre as suas informações. Miguel Brás, que está no Parque de Exposições, José Tavares Pereira. No próximo bloco, em outro bloco desta edição, a gente conversa com ele sobre as programações da Exploagro para esta noite. Obrigado, Miguel. Sete horas em ponto, mudando de assunto, em um bairro de Santana do Paraíso, no Vale do Aço, uma área onde deveria ter sido construída uma praça é motivo de preocupação para os moradores. O caso foi parar até na delegacia da Polícia Civil. A área possui aproximadamente 700 mil metros quadrados. No local, era para ser construída uma praça pública, resultado de um termo de ajustamento de conduta firmado entre a administração e a empreiteira que realizou o loteamento do bairro Cidade Nova. O termo foi assinado em 2018. O problema é que no local onde seria construída a área de lazer, está ocupada por moradias. A diretora do Departamento de Meio Ambiente explica que a Prefeitura de Santana do Paraíso já possui os recursos e até mesmo o projeto para a construção da praça e tenta conseguir, na Justiça, a reintegração de posse da área. Se o município conseguir a reintegração de posse, vai ser construída a praça ainda, né? Só que se não conseguir no momento, e o TAC me parece que tem um prazo dele cumprir com o Ministério Público. Se não cumprir, aí vai destinar para outra área. Durante uma visita ao local no mês passado, a equipe do Departamento de Meio Ambiente encontrou outras irregularidades. Esta área de preservação permanente, segundo a administração pública, está sendo usada como área de lazer irregular com churrasqueira e instalação elétrica clandestina. Nesta outra área, há uma gangorra e até um fogão a lenha. No leito do córrego, foi feita uma barragem com sacos de areia. O presidente da Associação de Bairros considera que no passado houve falta de fiscalização por parte do Poder Público. Essa nascente, a gente percebe que ela está quase no centro da rua. Então, na época, não houve essa fiscalização desse limite de água, né? Até onde poderia construir o bairro. Então, na época, existiu essa coisa que a gente não tinha movimento nenhum, não tinha associação para olhar sobre esse feito, né? A situação virou caso de polícia. A delegacia de Santana do Paraíso instaurou o inquérito para apurar as denúncias de crimes ambientais. Em nota, o 12º Departamento de Polícia Civil informou que já acolheu depoimentos e aguarda o resultado dos laudos periciais para a conclusão do inquérito. Mudando de assunto, mas a gente continua no Vale do Aço. A polícia militar procura, em Ipatinga, o ladrão beijoqueiro. O homem roubou o celular de uma mulher de 30 anos. Ele ainda exigiu um beijo para não levar o aparelho da vítima. Porém, não cumpriu o prometido e fugiu depois de beijar. Isso ocorreu no bairro Canaã. A mulher disse aos militares que o suspeito vestia blusa e bermuda de cores pretas e calçava chinelos. Quando os dois passaram nas proximidades de uma igreja, o assaltante sacou uma arma de fogo e anunciou o roubo, querendo o telefone. Depois dessa ação, ele fugiu sentido ao Morro Santa Rosa, no bairro Betânia. A polícia militar foi acionada, porém, não conseguiu localizar esse suspeito ainda. Sete horas e três minutos, primeiro intervalo desta edição do MG Record. Mas antes, você confere comigo imagens ao vivo do Parque José Tavares Pereira, o parque de exposições em Governador Valadares. Hoje é o quarto dia da Expo Agro, que vai até domingo, dia 10 de julho. Hoje, no parque, tem show gospel. No próximo bloco, no terceiro bloco, melhor dizendo, a gente vai comentar com o repórter Miguel Brás os eventos que serão realizados hoje à noite. Como fica a previsão do tempo, amanhã, terça-feira, em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Sol com algumas nuvens, não deve chover, mínima prevista 17 graus, a máxima 30. Daqui a pouco eu volto. Estamos de volta às sete horas e sete minutos em Governador Valadares, no bairro Santa Rita. A Polícia Militar registrou um homicídio e uma tentativa de homicídio próximo às margens do Rio Doce. Os criminosos estariam em uma motocicleta de onde atiraram na dupla. Um dos homens baleados conseguiu correr, mas foi atingido no glúteo. O outro foi baleado várias vezes e acabou morrendo ao dar entrada no hospital municipal. Amanhã, no Balanço Geral, as informações completas sobre esses crimes que aconteceram no bairro Santa Rita, hoje à tarde, em Governador Valadares. Uma motorista morreu em um acidente na BR-116 da manhã desta segunda-feira. A vítima estava a caminho do trabalho em Teoflotone quando caiu em uma ribanceira. Os destroços em meio à vegetação foi o que restou do carro da mulher de 35 anos. Mone Almeida Jardim saiu de Caturgia, onde morava, com destino a Teoflotone. Ela fazia este trajeto semanalmente a caminho do trabalho. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência e levantou a suspeita de que, na hora do acidente, a pista poderia estar molhada, o que fez a motorista perder o controle da direção. No momento, a pista encontrava-se molhada, uma garoa caía e também o traçado da pista, uma área sinuosa da BR-116, tudo isso pode ter contribuído para o acidente. Esse trecho da BR-116 é conhecido como Serra do Honório. São cinco quilômetros, com trechos de curvas acentuadas. Com a pista molhada, vários acidentes já aconteceram. E a suspeita é de que a motorista tenha saído da pista na curva, que estava molhada, batido na canaleta e caído na ribanceira, uma profundidade aproximada de 50 metros. A perícia analisou o local do acidente e recolheu informações precisas da batida. Detalhes apontam que o carro da vítima passou por esse trecho do acostamento, onde o mato ficou amassado. Os policiais foram informados que a mulher era calma ao volante e não estava com pressa de chegar ao local de trabalho. Essa condutora, ela trabalha em uma empresa provedora de internet e ela saiu de Catuji, inclusive, com o veículo da empresa, com destino até o Flotone. Também indagamos essa questão às colegas de profissão dela. Elas disseram que não, que ela estava, inclusive, adiantada no horário. Não haveria qualquer motivo para um eventual excesso de velocidade, uma pressa maior por parte dela. A motorista foi encontrada fora do veículo após o acidente. A polícia suspeita que ela não usava cinto de segurança. Esse fato, infelizmente, indica que ela não usava o cinto de segurança. Infelizmente, ainda que tenhamos várias campanhas de conscientização, ainda muitos condutores são flagrados sem o uso desse equipamento essencial. A Serra do Honório tem registros constantes de acidentes graves por conta das curvas sinuosas. Assim como toda pista com traçado sinuoso, como é o caso aqui, pode ocorrer esse tipo de acidente, sim. Também essa chuvinha contribuía, os resíduos no asfalto, como você citou aí, óleo, né? A gente olhou, tem um pouco de marca de óleo, mas nada que seria determinante para esse acidente. Então, tudo isso pode contribuir, sim. 7h11, também na BR-116, uma carreta com placa de Viana no estado do Espírito Santo tombou na manhã desta segunda, um pouco depois da Gruta da Santinha, saindo de Caratinga, sentido a Ubaporanga. O veículo transportava caixas de creme dental, entre outros produtos de higiene pessoal. O caminhoneiro não ficou ferido e, após os procedimentos, ele foi levado para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, pelo grupamento de resgate de Ubaporanga. O local onde aconteceu o acidente é um trecho de curva e leve descida. O trânsito não precisou ser interditado. E uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um acidente na LMG 788, em Tarumirim, na noite de ontem. Segundo a polícia, o motorista Marcos Júnior da Silva, de 55 anos, já chegou ao hospital sem vida. Dois homens de 34 e 37 anos e uma mulher de 43 foram socorridos com lesões leves. Um dos passageiros contou que eles estavam em uma caminhonete que puxava uma carretinha. O condutor teria perdido o controle da direção e o veículo capotou. No local do acidente, testemunhas contaram à polícia militar que havia várias latas de cerveja vazias dentro do veículo. Os policiais identificaram inconsistência entre a placa que estava no veículo e a registrada no sistema. A caminhonete foi apreendida, bem como a carretinha que não estava licenciada. Em governador Valadares, a polícia militar está a caça de quem possa ser o dono de quase 100 barras de maconha que estavam escondidos dentro de tonéis enterrados no bairro Jardim do Trevo. A apreensão aconteceu durante um patrulhamento de segurança preventiva da operação que comemora os 70 anos do 6º Batalhão de Polícia Militar em Governador Valadares. Os militares receberam informações sobre o tráfico de drogas no bairro Jardim do Trevo. Foi montado o cerco policial com o auxílio dos cães Apolo e Perla. A droga foi encontrada dentro de dois tambores que estavam enterrados. No total foram apreendidos 94 tabletes de maconha, pesando cerca de 68 quilos, e dois tabletes de pasta base de cocaína. Em comemoração ao 70º aniversário do 6º Batalhão de Polícia Militar, foi desencadeada nessa data uma operação policial denominada Bravo Torres, no bairro Jardim do Trevo, município de Governador Valadares. Ocasião em que foram apreendidas 94 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 68 quilos, e dois tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 2 quilos. Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A droga foi apreendida e encaminhada para a Delegacia. O proprietário do material não foi localizado. Em Caratinga, a apreensão de uma pistola no distrito de Santa Luzia pode ter evitado um crime na cidade. Uma denúncia anônima feita por meio do 190 informou a Polícia Militar, citando inclusive o apelido de um dos três suspeitos. Segundo a PM, o trio já era monitorado. O veículo onde eles estavam foi identificado e a prisão ocorreu no córrego Rio Claro. Um deles é egresso do sistema prisional e tinha mandado de prisão em aberto há algum tempo. Os três são maiores, têm passagens por homicídio, roubo e tráfico de drogas. Um adolescente foi apreendido durante a Operação Narco Brasil com notas falsas e uma arma de fogo. Isso aconteceu no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Resplendor. Os militares receberam informações que ele estava passando as cédulas na cidade. A polícia foi até a casa dele e encontrou notas de R$ 100 com indícios de falsificação. O cabo Bruno Sattler participou dessa ocorrência. Mediante denúncia anônimo de um terceiro sargento da Polícia Militar que trabalha na região de Itoeta, recebeu-se informações como verificar a autenticidade da denúncia. Sendo autorizado pela genitora do infrator, que é um adolescente, a entrada na residência. E na residência nós conseguimos lograr êxito de apreender 0,1 a nota proveniente semelhante à nota falsa de R$ 100,00. E uma arma de fogo que estava no forro de uma casa anexa à residência. Ato contínuo para verificar a continuação dessa ocorrência. Sendo que foi constatado que os adolescentes entregou mais duas notas semelhante à nota falsa a um estabelecimento comercial. Esse adolescente não é conhecido no meio policial. Inclusive, fomos surpresos com a denúncia. E graças à comunidade que repassou a informação para os militares de Itoeta, verificaram a autenticidade e constataram a veracidade do fato. No fim de semana, militares do Corpo de Bombeiros de Araçuaí encontraram um homem de 68 anos desaparecido em uma mata na cidade de Itaubim. O idoso faz uso de medicamentos e acompanhamento pelo CAPS do município e já teria se perdido outra vez. Ele foi encontrado quase dois dias depois de sair de casa com sinais vitais preservados e não precisou ser encaminhado a alguma unidade de pronto atendimento. Sete horas e dezesseis minutos, outro intervalo desta edição do MG Record. Mas antes, confira comigo imagens ao vivo do Parque de Exposições José Tavares Pereira. Você vê imagens do palco, onde nessa noite é a noite de show gospel. As pessoas, aos poucos, já estão chegando. No próximo bloco, a gente vai falar sobre esse assunto no Parque de Exposições. Sete e dezessete, como fica a previsão do tempo. Amanhã, na cidade de Chapada do Norte, no Vale do Jequitionha, sol com algumas nuvens, não deve chover, vai fazer frio. Mínima prevista nove graus e a máxima vinte e oito. Daqui a pouco eu volto. De volta às sete e vinte e um e hoje, no quarto dia da Expo Agro, à noite, terá um show gospel. É pra lá que a gente vai conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás. Outra vez, Miguel. Exatamente, Saulo. Programação neste quarto dia da Expo Agro 2022 é o que não falta aqui no Parque de Exposições José Tavares Pereira. Mais cedo, houve algumas atrações, alguns alunos de algumas escolas de Governador Valadares visitaram o local e também houve outras programações. Como vocês podem acompanhar aí na imagem, o Parque de Exposições já registra algumas movimentações, alguns grupos religiosos já chegaram para participar do show que vai ocorrer daqui a pouco. Lembrando que nesta segunda-feira, às oito horas, está previsto para as oito horas, Samara Gomes, Andressa Souza e um coral da cidade vão subir ao palco para realizar o show. Já às oito e meia, show com a cantora nacionalmente conhecida, Cassiane e Casa Washington. A organização do evento orienta que quem for participar, chegue mais cedo. A gente vai mostrar aqui, né, o cinegrafista, a gente vai mostrar aqui que algumas pessoas já se posicionaram na frente do palco, outras pessoas estão passando pelas barraquinhas, estão conhecendo a área aqui do Parque de Exposições. Só lembrando que o show da Cassiane é daqui a pouco às oito e meia e para esta terça-feira haverá evento com a Orquestra Firlamônica. E lembrando, Saulo, que quem quiser saber da programação da Expo Agro 2022, que vai até o dia 10 de julho, é só entrar no site expoagrogv.com.br. E lá terá todos os detalhes da programação até o dia 10 de julho. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite e um bom descanso. Ainda temos assuntos a tratar sobre o Parque de Exposições, que também é palco de faturar. Os eventos realizados no local ajudam muitos profissionais nesta época do ano. Para quem estava com saudades de uma grande festa, Expo Agro é uma boa. Na visão dos organizadores, o maior evento agropecuário do leste mineiro também é uma oportunidade de geração de emprego e renda para muitas pessoas. São 10 dias de muito trabalho, mas para quem foi contratado temporariamente, é um período que ajuda a manter as contas em dia. Como é o caso do Farlen Souza, que pela segunda vez trabalha na Expo Agro como garçom. Pelo fato de eu estar desempregado, vai me ajudar muito a pagar as contas no final do mês. É bastante importante que haja mais eventos desses para que possa ajudar a gente no nosso dia a dia do Valadares. O povo valadarense necessita disso. Trabalhei em 2017 e agora estou aqui novamente e está ajudando bastante, graças a Deus. As contratações temporárias são feitas diretamente pelas empresas expositoras ou terceirizadas. Um dos serviços que registram aumento no consumo é o de alimentação. Este restaurante, por exemplo, precisou contratar quase 50 pessoas. Nós contratamos um total de 48 pessoas para montar as nossas equipes, divididos em turno, turno da manhã, turno da noite, com escalas de descanso também. Tudo certinho para os 10 dias de festa. A Expo Agro também é um período bom para quem trabalha cuidando de animais e é contratado para este tipo de função. Os animais nas baias recebem todos os atendimentos. Com a máquina nas mãos, o Valnei tosquia o novilho, um procedimento que facilita o bem-estar do bicho e retira o excesso de pelos. Como em outras ocasiões, mais uma vez o profissional foi chamado. Para a gente que vem fazer esse trabalho, para a gente é até gratificante. A gente, além de tudo, tem que gostar. Então, o produtor contrata a gente e a gente vem nesse intuito de tosquiar, apresentar esse animal da melhor forma. No caso, embelezá-lo com a tosquia, uma melhor apresentação. Então, o trabalho a gente consiste nisso. A Expo Agro é considerada um dos maiores eventos do leste de Minas Gerais. São mais de cinco décadas movimentando a economia da região e, ao mesmo tempo, oferecendo a oportunidade aos produtores para exporem seus negócios. De acordo com a União Ruralista Rio Doce, todos os anos é preciso correr atrás de profissionais para serviços temporários. Mas não tem sido uma tarefa fácil, porque na cidade há uma escassez de mão de obra. Neste ano, segundo José Miguel, vice-presidente da União, foram mais de mil contratações. Não é fácil, porque a Expo Agro é muito diversificada. Tem setores de comércio, tem setores de eventos, tem setores de gado de leite, tem setores de gado de corte, tem setores de equinos, de moares, enfim. Tem todo tipo de evento aqui dentro. E cada evento precisa de alguns funcionários específicos adequados para aquele setor. Não está fácil arrumar a mão de obra. E pela manhã, alunos da Escola Municipal Antônio Castro Pinto, que fica no Córrego do Sabiá, e da Escola Araripe Júnior de Goiabau, acompanharam o projeto Agropecuária na escola. A parceria envolve a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria de Agropecuária e Abastecimento e a Cooperativa Vale do Rio Doce. No total, serão dez escolas participantes, com uma média de 80 alunos beneficiados diretamente. A Expo Agro chega em seu quarto dia de festa e negócios. Números que serão divulgados ao fim da exposição. A expectativa de superar a última edição realizada em 2019. Segunda-feira e aquela preguiça de deixar a cama para poder enfrentar a batalha da semana, não é a verdade que a gente vê aqui no Parque de Exposições, onde já tem muita gente trabalhando na limpeza do parque, também na reposição de materiais nos bares e barracas, e uma novidade muito grande, muito boa, para as crianças das escolas municipais de Governador Valadares, que tem uma semana cheia com eventos que envolvem a Cooperativa Agropecuária. A Agropecuária na escola é um projeto que visa trazer as crianças do meio rural para interagir com o agronegócio de Governador Valadares, para que eles possam ver o trabalho realizado pelos pais, pelas famílias deles aqui, interagindo com o comércio, com as pessoas, ter a oportunidade de conhecer o parque. E a Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce, desde o início do projeto, está sempre firme, valorizando essas crianças, levando para elas oportunidades que nós temos de emprego, que eles podem ser uns grandes profissionais do futuro, veterinário, médico, agrônomo, e compartilhar do agronegócio conosco. A Cooperativa, que sempre foi nossa parceira, esse ano propôs de fazer os meninos fazerem vídeos sobre a importância do leite. As crianças da Escola Municipal Antônio Cássio Pinto, Escola Araripe Júnior e Escola Santos Dumont, do bairro São Paulo, competiram com o melhor vídeo sobre a importância do leite. A Isadora, da comunidade de Goiabau, concorre ao prêmio. O meu vídeo foi falado sobre a importância do leite. E lá eu peguei na geladeira várias coisas que usam leite, tipo o biscoito, a manteiga, o leite, o yakute. E aí eu fiz, minha mãe tirou várias fotos de minha, e assim eu editei, falando sobre cada coisa que é importante no leite. É importante o leite na vida da pessoa? Claro, todo dia de manhã eu tomo. Se não tivesse leite, o que eu ia beber? Alcançar a excelência no aprendizado, alinhado à diversão que cativa esta faixa etária. O projeto Agropecuária na escola reúne alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental para um passeio diferente. Nós buscamos colocar a escola do campo em igualdade com as escolas da cidade. Todos os investimentos e empreendimentos que nós fazemos, nós colocamos na cidade e também em todas as escolas do campo. Mas é importante que o campo conheça o trabalho que ele faz lá aqui no Parque Exposições. Então essa integração da criança é para que ela conheça que o que está aqui hoje, principalmente com respeito à pecuária, é um trabalho feito pelos familiares dele no campo. Para que eles conheçam a beleza do trabalho, o que é o trabalho deles, onde que o trabalho deles é concluído. E o campo produz mais que alimentos. Esta figura da escola municipal Antônio de Cássio Pinto, de São José do Goiabau, aprendeu direitinho tudo sobre divertir e beber leite. Eu só sei que eu queria ver os cavalos, o sucesso, porque eu acho muito legal. Inclusive, falando do negócio de profissão de veterinário, tem o Centrada, que é a minha profissão, o que eu quero fazer. E o parquinho? O parquinho é isso, vai! Os alunos ouviram as contadoras de história, cantaram o hino nacional, saberes e valores do campo integrado ao processo final, que é o produto na mão do consumidor. Então, é muito importante essa visita dos alunos, para eles terem conhecimento do ponto final do trabalho do campo, que inicia com a cordeira manual lá, mas já vê um leite industrializado, já vê um produto industrializado, já vai vendo em mais de alto padrão de qualidade, que isso tudo é o campo que produz. Potencializar as atividades desenvolvidas nos territórios rurais, por meio de conhecimento da comunidade em torno da escola e da valorização da cultura local. Nós, então, criamos a oportunidade também de premiá-los, aquelas crianças que tiverem, que fizeram a melhor frase sobre o leite, sobre a valorização do leite, eles possam, então, ser premiados. E a cooperativa quer compartilhar isso com essas crianças, fazendo com que elas tenham realmente o desejo de interagir e integrar conosco para o desenvolvimento do Brasil. Sete horas e trinta e dois minutos, último intervalo desta edição do MG Record, mas antes, olha só como é que está a movimentação no Parque de Exposições José Tavares Pereira. Você vê imagens do palco, daqui a pouco tem a Noite Gospel. E como fica a previsão do tempo na cidade de Vermelho Novo, no Vale do Rio Doce. Sol com algumas nuvens, não deve chover. Mínima prevista 12 graus, a máxima 25, daqui a pouco eu volto. Sete horas e trinta e seis minutos, estamos de volta com o último bloco desta edição. A preocupação com a baixa procura pela vacina contra o HPV movimenta o setor de imunização de governador Valadares. O papiloma humano, o HPV, é um vírus que infecta a mucosa da pele. Geralmente, as genitais são as áreas mais afetadas. Dados do Inca, Instituto Nacional do Câncer, mostram que a estimativa é que entre 25% e 50% da população feminina e 50% da população masculina mundial esteja infectada pelo HPV. A ginecologista Flaviane Pinheiro explica que existem mais de 200 subtipos da doença. Então, o HPV é uma sigla que significa papiloma vírus humano. São mais de 200 tipos de vírus que podem infectar o ser humano. A preferência é por pele e mucosa, sendo que 40 desses tipos são os que infectam a mucosa genital. As verrugas e as lesões são os principais sintomas da doença. Nas mulheres, o HPV pode evoluir para um câncer de colo de útero. Nos homens, câncer de pênis. Então, no sexo masculino, ela começa podendo apresentar verrugas genitais, podendo evoluir também para câncer de pênis. Nas mulheres, elas começam também, podem começar com a verruga e tem o agravante que seria a lesão do colo de útero, que pode levar ao câncer de colo de útero. Além das relações sexuais sem proteção, o HPV pode ser transmitido de mãe para filho durante a gestação. Procurar um tratamento, quanto antes, é essencial. Então, além do ato sexual, tem a transmissão vertical também. Mães infectadas podem transmitir para o feto, tanto durante a gravidez quanto durante o parto. Então, a maneira de prevenir é o uso de preservativo. É o que a gente mais preconiza, né? Sendo que pode ter áreas que o preservativo não vai cobrir 100%. Em volta, na região do pênis, saco escrotal, onde não cobre a camisinha, pode ser, tem esse risco de transmitir. A principal maneira de prevenir a doença é por meio da vacinação. Segundo Márcia Cordeiro, coordenadora do setor de imunização, 80% das doenças causadas pelo HPV são reduzidas com a vacinação. Essa vacina está disponível em todas as unidades de saúde que têm sala de vacinação. Cada sala tem um horário diferenciado, Então, as pessoas precisam se inteirar sobre o horário de funcionamento da unidade de saúde da área de abrangência, onde aquela criança, aquele adolescente mora. Devem ser imunizados meninas com idades entre 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14. É muito importante que eles procurem as unidades de saúde. A cobertura vacinal está baixíssima. No ano passado, nós vacinamos pouco mais de 2 mil crianças e adolescentes com a vacina contra o HPV, com a primeira dose. Então, assim, isso é muito preocupante, porque a gente tem em média aí, nessa faixa etária, meninas de 9 anos, a gente tem em média de 3.500 meninas. Meninos de 11 anos, a gente tem em média também 3.500 meninos. E a gente está com a cobertura realmente muito baixa. 7h40, na cidade de Ipatinga, em meio às cores cinzas urbanas, o colorido de uma exposição pinta a rotina de quem gosta de flores e plantas. Até o dia 10, domingo, é realizada a expô-flor. Elas são delicadas, agressivas, exóticas. São tantas que fica até difícil eleger a mais bela. O que você está achando dessas flores? Estão achando lindas, muito bonitas. Eu adoro, adoro plantas, flores, principalmente orquídea, abrilhomelha, rosa do deserto. Ah, eu estava ali agora, eu estou namorando, são essas ali. E eu gosto de folhagem, assim, bem, bem, bem verde, mas não sou muito, assim, dedinho verde, não, lá em casa, verde é ele. O que a senhora está achando dessas flores? Está gostando? Lindo, eu amo flor. Está muito bonita a feira. Todo ano eu venho aqui. Tem que dar vontade de levar tudo. São lindas as flores, viu? Tem que controlar o empurro. Tem, tem. A expô-flor em Ipatinga está na Praça 1º de Maio, no centro da cidade, e vai até o dia 10. São mais de 120 espécies de plantas e flores ornamentais, das mais conhecidas às mais exóticas. A rosa ficou ainda mais linda com duas cores, mas parece uma pintura onde a natureza caprichou. A Nersi não perdeu tempo e escolheu tantas variedades que até encheu o carrinho. Toda vida eu faço isso. Chegou que eu estava vigiando. Não comprei em lugar nenhum. Falei, eu vou esperar a feira vir. Eu lembro que veio fabriciar no Valadara, mas aqui não veio, falei, não, vou esperar. E toda vida eu compro muito assim. Estou levando orquídea, samambaia, outra orquídea pequenininha para me plantar em uma telha, um modelinho que eu tenho lá, esse lírio, rosas, isso aqui que estou levando. As folhas também ganham status de protagonistas. O verde exclusivo está em alta nas decorações. As plantas suspensas servem tanto para as áreas internas como externas. Olha só essa samambaia. A ponta da flor parece uma boca de peixinho e por isso ganhou este nome. Esse ano nós temos uma boa saída das plantas pendentes. Elas têm um efeito decorativo muito lindo. Então está saindo muita planta pendente, as samambaias também. A novidade são as mini orquídeas. Olha como que as folhas são bem miudinhas, a planta não cresce e olha como que ela fica bem pequena ao lado de uma orquídea convencional. Segundo os organizadores, a expectativa é de que passem pela Expo Flor cerca de 70 mil pessoas. Para o mercado de flores, não há crise. Ao contrário, tem crescimento. Pela nossa experiência, este ano está superando as nossas expectativas porque as pessoas estão muito interessadas, estão procurando mesmo, estão levando para casa mesmo. Então, assim, nós estamos muito felizes com essa busca das pessoas pela natureza, pelo contato, pela preservação. Sete horas e quarenta e três minutos, assim chegamos ao fim desta edição do MG Record. Amanhã, no Balanço Geral, as atualizações do crime que aconteceu em Governador Valadares de uma tentativa de homicídio e de um homicídio no bairro Santa Rita. Uma pessoa morreu ao dar entrada no Hospital Municipal e um rapaz foi baleado no glúteo. Amanhã, no Balanço Geral, a gente atualiza essas e outras notícias. Tomara que Nicometes Felício esteja bem se recuperando da inflamação na garganta para estar aqui no Balanço Geral. E eu volto mais tarde, se Deus permitir, no MG Record. Você rever essas e outras reportagens no facebook.com.br TV Leste, facebook.com.br TV Leste e outras informações da TV no Instagram, arroba TVLesteOF. Eu fico por aqui. Boa noite para você. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau.